Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda tá, ainda continua com aquela mega promoção. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou o seu som? Quer mandar pra cá? Não perca tempo. Entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você aí, ó, que tá procurando VST, o PJ também abriu um site. Dá bem aí o link aí na descrição. Vai lá, pegue seu VST favorito. São vários VSTs de graça. Faça uma visita. Fim de aula de hoje. Hoje eu tô trazendo aqui um produto chamado Impact, tá? É um produto que a gente vai trabalhar o quê? O nosso kik na mixagem. Muita gente esquenta a cabeça, né? Na hora de trabalhar o kik ali. E o kik fica meio afofado. Às vezes fica legal, mas não era o que você queria. E você não tem um impacto na hora da mixagem, da mistura sonora, né? Ouvindo sozinho tá maravilhoso. Mas quando você mistura todo mundo e tem muitos elementos dentro da mixagem, o kik parece que vai sumindo, sumindo. E ele fica afofado lá no meio. Tá lá, mas não tá do jeito que você queria. Então vamos resolver esse problema, tá? Eu tô com uma ferramenta aqui e eu vou explicar pra vocês aonde tá o problema, tá? Existem várias maneiras de você modelar o seu kik. Mas eu vou ensinar de uma forma simples aqui, tá? Que serve como base pra você depois criar o que você quiser, tá bom? Lembrando disso, existem várias maneiras. Mas eu vou ensinar aqui aonde tá geralmente o problema na hora de você modelar o seu kik da sua bateria. Vamos lá então, vamos aprender. Eu tô aqui com o Impact, tá? Um produto maravilhoso que já facilita muito o seu trabalho. Eu vou mostrar pra vocês o que ele faz, tá? Mas vamos fazer uma viagem por ele aqui, vamos lá. Primeiramente a gente tem aqui uns controles que seria o E-Sitter, né? Aquela coisa que vai mexer com os harmônicos do kik, né? Você tem ali grave, médio e agudo. Do lado de cá você tem um equalizador, tá bom? Pra você poder dar aquelas modeladas da sua maneira, do seu jeito, beleza? E aqui embaixo também é o mesmo equalizador gráfico. Ou seja, você tem também uma saturação, tá? Que você pode dar aquela saturadinha no áudio. Bem bacana isso aqui. Alguns controles aqui, ó, que você pode mudar, tá bom? Aqui também tem outras coisas que você pode mudar. Presets. Tem alguns aqui que você pode usar e ir explorando. Ou seja, um produto muito bacana. Mas o importante aqui é o que ele faz, tá? Vamos lá então. Deixa eu explicar agora. Muita gente quebra a cabeça na hora de modelar o kik, tá? Seja pra música eletrônica, seja pra bateria acústica, seja o que for. Ele serve pras duas coisas, tá? Principalmente pra galera que faz eletrônica aí. Rap, death rap. Vai adorar isso aqui, porque realmente ele tem como dar um brilho bacana no seu kik. Ele fica destacado na mixagem. Muita gente que faz música eletrônica procura isso. E às vezes, pô, tá ali, encaixa, mas pô, eu queria dar uma melhorada aqui. Não era 100% isso. Tá aí, tá legal, mas não era isso, entendeu? Então isso aqui vai resolver. Aonde tá o problema, geralmente, do kik? Vamos ouvir primeiro como é que tá o nosso kik. Deixa eu tirar ele aqui, ó. Vamos ouvir aqui só o kik. Quando ouve assim, tá uma maravilha, né? Sozinho, qualquer elemento fica bonito, meu camarada. Às vezes você vê o cara ali passando só a bateria, passando só a guitarra e o baixo, e você fala, pô, olha o som do baixo, olha o som da guitarra. Mas quando mistura na mix, aí vem o problema, entendeu? Ali sozinho é uma maravilha, fica tudo bonitinho, né? Vamos lá então. Vamos tentar melhorar isso aqui e dar mais impacto a esse kik? Eu vou dar uma modelada aqui e depois eu explico aonde tá a região do problema. Vamos lá então. Vamos lá então. O que que eu fiz aqui? Eu mexi no ataque e no sustain. Vou explicar pra vocês onde fica o maior problema do kick. Fica na região que se encontra aqui. Até a nequalização aqui já mostra. Aqui embaixo. Nessa região de médio. Essa região é onde fica o problema. Embolado. Um montão de coisa. Isso pra música que precisa de um kick mais forte. Pra um som acústico já muda um pouco de figura. Mas pra uma música eletrônica o problema tá sempre aqui. No meio. Se você baixar um pouquinho o sustain e o ataque do meio. E você botar um pouco do ataque e do sustain do grave. E também do agudo. É onde você vai conseguir um kick com mais impacto. Preste atenção. Ou seja, você tá trabalhando corpo aqui atrás e brilho. E o médio você tá tirando a sobra. Porque é ali que embola tudo, entendeu? Quando mistura com sintetizador, com teclado. Aí mistura tudo ali. Aí pronto. Aí a brigalhada tá formada. Então é assim que você consegue. Agora vamos ouvir com o áudio. Eu deixei um áudio aqui de exemplo, tá? Montei aqui um áudiozinho só pra você ouvir. Beleza? Eu vou soltar sem e vou colocar no meio. Você perceba que o kick vai ganhar um destaque muito grande na música. E agora sim ele vai se encaixar melhor na mixagem. E agora sim ele vai se encaixar melhor na música. Conseguiu ver a diferença aí do kick? O kick ficou mais encaixado dentro da mix. Você tem um destaque maior, uma pressão maior, sonora. E saindo umas caixas grandes, meu amigo. Haja ouvido. Então o grande segredo, galera, que ninguém conta pra vocês. Tá aqui ó. Na região do médio. Tá? Existem várias técnicas pra você modelar o kick. Mas na região do médio aqui é onde tá o problema. Tá? Então geralmente a galera esquece isso aqui e vai aumentando aqui o agudo, o tento grave. Isso aqui vai junto. E é onde tá o problemão. Quando você retira um pouco do ataque do sustento dele aqui ó. Eu nem mexi em equalizador, tá? Você consegue amenizar e deixar com mais brilho, com mais destaque o seu kick. E peso, se você quiser mais peso aqui atrás. Vamos botar uma saturaçãozinha pra ver como é que funciona a saturação dele aqui. Vamos lá. Aí, bem bacana. Bem legal, tá? Tranquilo de fazer. Você viu aí ó, não mexi nem em equalizador. E depois, se quiser dar uma moldada na equalização nesse produto aqui. Ele tem vários recursos pra deixar realmente seu kick com impacto. É o que ele diz aqui. Vamos dar uma olhada agora num kick de bateria acústica. O que eu posso fazer aqui? Vamos lá então. Isso aqui já é uma bateria acústica, tá? Vamos ouvir ele. Deixa eu pegar aqui e botar mais um aqui. Eu já tenho aqui até um banco de dados que eu fiz aqui. Uma configuração. Essa é a minha configuração. Deixa eu soltar aqui. Isso aqui já seria a bateria acústica, né? Com banda, aquela coisa toda. Mas ajuda muito. E pra usar ao vivo também, melhora bastante, tá? A galera que quer usar ao vivo aí, ó. De repente tá lá na mesa de som, operando o som. Bacana também. Funciona muito, tá? Vamos lá então. Deixa eu soltar aqui. Sem ele, a bateria. Você vai ver que ela tá fofada. E depois que eu boto ele, melhora bastante. Você vê que a configuração aqui, ó. Da bateria acústica é um pouco diferente, né? Porque se eu jogar muito sustain, eu tenho muita ressonância. Eu tenho que tirar um pouco. E quanto mais tu tira, mais limpa. Quanto mais você coloca, mais impacto tem. É mais ou menos isso aí. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu soltar 100 com pra vocês só ouvirem só o kick. Você viu aí a diferença? Imagina isso na hora de você tá lá com o cara no palco, passando o som. E o kick afofado naquela... De repente, aquele palco grande, né? Que fica bem espalhado, né? Não tem como você secar ali. E aí você fica secando na mesa. E mesmo assim, tu não tira o som que queria. Com isso aqui, rapidinho, você consegue modelar grave, agudo, ataque, sustento. Tudo, tudo, tudo. Na verdade, é um produto maravilhoso pra quem quer trabalhar o kick da bateria. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu sou André PJ, produtor musical, engenheiro de áudio. Tô sempre aqui trazendo esses macetes, ferramentas, dicas bacanas pra ajudar você aí a criar um som de qualidade. Então divulguem o canal pro seu amigo, pra você que chegou agora. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. E pra você que chegou agora e você que já é no canal, lembrando que a promoção tá aí. Mixagem, masterização, é só falar comigo. Um abraço, fui. Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar. Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo. O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.